Música 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 E meu nome é Pradeep Kumar, eu moro em dos destrek de Campos de Gordie, eu tenho como estudante em Goverman High Secondary School, Gordie, eu tenho chance de estudar na SSE 10th Class Examineitation, como JK wasvara result declarado, eu tenho 96% dequeal marks. que foram securados, e.g. eu tenho 500 de 480 de marques e depois de minha família e meus professores de escola tem muito apoio, especialmente meu pai e minha minha filha e meus professores de escola também me ajudaram muito então eles têm muito apoio então eles têm muito apoio agora eu quero dizer que eu estou inspirando O que é que eu gostaria de deixar de dar uma coisa que eu gostaria de deixar de dar uma coisa que eu gostaria de deixar de falar. é é que Assim, o que a lei disse, também foi aa do governo esclame, então não precisa ser, mas não é, ele não é, o governo de uma escola, o best escola, além do bom, todo mundo tem, todos jovens e e-bute, lujuns dem 피부 ematograções, e com a lei, o governo de uma escola, Então, o MAstyle é uma classe dissemata, quando ela espera-se sei mesmo e tal que ocorrente de balloon ou euava suga para o �issimo terapore. Então, o presidente de tudo em que eu quero dar-lir pra onde eu quero para o julio que ele pode levar-la para o TRADE é a melhor escola, o nível do governo é muito boa, algumas pessoas estão migrando para a cidade, não estão estudando em casa, não é assim, porque o governo tem várias posições em casa, o governo do governo do governo é muito boa, é a melhor escola. E aí